Entendo que é bastante relevante a gente dedicar aqui um momento de reflexão na preparação do nosso relatório anual para olhar para duas agendas que são bastante estratégicas na evolução, nos avanços em relação ao desenvolvimento sustentável. Nós estamos aqui tratando especificamente das agendas de gestão empresarial e gestão das cadeias de valor. Sem sombra de dúvida, essas duas agendas têm avançado muito nos últimos anos. Se a gente considera que bem recentemente a sociedade se deparou com uma possibilidade, que é a possibilidade do desenvolvimento sustentável, um conceito cunhado, estabelecido na década de 80. De lá para cá muita coisa avançou, já há um entendimento estabelecido junto ao setor empresarial de que sim, os temas da sustentabilidade são capazes de criar valor para as companhias, assim como destruir valor para as companhias. Entretanto, ao que tudo indica, os avanços dessa agenda não têm sido suficientes para fazermos frente aos desafios contemporâneos. Desafios esses relacionados às mudanças climáticas, desafios relacionados a tantos outros limites planetários, que hoje já são bastante conhecidos e pontuados pela ciência. Sem sombra de dúvida, essa velocidade com que a agenda avança também não é suficiente quando nós olhamos para a dimensão socioeconômica do desenvolvimento. Não é possível que os negócios sigam convivendo com essa enorme desigualdade na distribuição de riqueza com a qual ainda convivemos. Olhar para essas coisas é fundamental se nós de fato queremos promover avanços nas agendas de gestão empresarial e gestão de cadeias de valor alinhado com o desafio do desenvolvimento sustentável. E aqui, sem sombra de dúvida, há coisas a acontecer, há coisas a avançar. Principalmente no campo das políticas públicas, nós hoje ainda não contamos com o ambiente institucional, o ambiente regulatório que seja mais favorável às empresas que decidiram liderar essa agenda, favorável às empresas que decidiram internalizar os custos de adequação para desenvolver boas práticas no campo ambiental, social e de governança. Nós convivemos com marcos regulatórios, com instrumentos de regulação ainda pensados para a velha economia. É notório a frequência e a intensidade com que os fenômenos climáticos estão se expressando, comprometendo a continuidade de cadeias de valor, comprometendo a operação de empresas, comprometendo o bem-estar de territórios. Portanto, é fundamental, é decisivo que a gestão empresarial, a gestão das cadeias de valor, de fato, incorpore inovações mais disruptivas, não só em produtos e serviços, mas também em modelos de negócio que façam frente a essa nova realidade. Certamente, a gente está falando de um contexto onde os negócios passam a operar, um contexto bastante complexo que dificilmente será enfrentado por uma empresa isoladamente. Portanto, é muito fundamental que as empresas cada vez mais se engajem em processos multilaterais de construção de soluções para os desafios complexos da sustentabilidade. Cada vez é mais importante que as empresas exerçam um papel político, exerçam liderança numa discussão de criação e aprimoramento de políticas públicas. Daí a necessidade de espaços seguros onde esse tipo de interação possa se dar. Nós temos, tradicionalmente, aqui no GVCES, em conjunto com parceiros do setor privado, de governos, da sociedade civil organizada, procurado criar espaços para esse tipo de discussão, espaços para, fundamentalmente, criarmos conhecimento para gerar solução para os problemas reais da sociedade, procurando desenvolver cada vez mais no Brasil o que nós chamamos de ecossistemas de inovação para a sustentabilidade. Isso tem se dado através, por exemplo, das nossas iniciativas empresariais, que já entraram aí no seu décimo ano de operação, trabalhando em agendas como mudança do clima, serviços ecossistêmicos, desenvolvimento local, cadeias de valor e, mais recentemente, ciclo de vida aplicado. Têm sido espaços muito relevantes onde empresas conseguem interagir com outros atores, criar solução não só para aumentar a competitividade dos seus negócios num ambiente mais complexo, como efetivamente gerarem protagonismo no que se refere ao avanço nessa agenda. Já não mais podemos falar apenas de que aquelas empresas que se antecipam a essa agenda, elas estão se antecipando a marcos regulatórios que estão surgindo. É preciso ter claro que as empresas que não entrarem definitivamente nessa agenda, elas lidarão com uma realidade, com um ambiente de negócio onde a realidade socioambiental está se impondo. É preciso olhar para isso, sim, sob uma perspectiva de negócios, negócios que irão não só perder a competitividade, mas vão perder a possibilidade de existirem. É uma agenda urgente, é uma agenda fundamental e a gente continuará avançando aqui no GVSES para construir ambientes efetivos, seguros, democráticos e protagonistas, para juntos avançarmos, não só numa gestão empresarial mais coerente com essa nova realidade, como uma gestão de cadeias de valor, de forma da capilaridade para boas práticas no campo ambiental, social e econômico. Obrigado.